Boa noite, sejam todos Bem-vindos, o JR23 está começando e a partir de agora você confere os destaques da edição do programa de hoje Vamos falar sobre um grave número de crimes que vem crescendo aqui na cidade relacionados aos estupros Números realmente preocupantes que chamam a atenção da necessidade de combate e também, é claro, de ações até preventivas em relação aos números dos estupros Esse número cresceu no ano passado e a gente vai trazer também repercussão dessa informação na edição do programa de hoje Além disso, tem também notícia boa Para você que está à espera de uma vaga no mercado de trabalho A expectativa, de acordo com a Associação de Temporários, é de otimismo com a abertura de vagas temporárias Nesse primeiro trimestre, proporcionadas pela chegada do verão e também pela Páscoa Nós vamos falar sobre esse assunto também aqui no JR23 E no Mundo da Bola, a Associação Atlética Francana, que fez a sua primeira partida no Paulista 4 fora de casa Agora se prepara para a estreia dentro de seus domínios No Estádio Municipal José Lancha Filho, no domingo contra o Jabaquara A Francana convida os torcedores, aliás, tem até pacote especial de ingressos sendo já comercializado Tudo isso e muito mais aqui no JR23 A nossa primeira paradinha e já já a gente conta tudo para você Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante, virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Estamos de volta com o JR23 e as informações A gente repercute sempre casos de violência contra a mulher Violência doméstica também E é algo que realmente coloca a Franca no cenário negativo pelo alto índice de casos E agora um outro dado que chama a atenção E que também há necessidade de medidas de combate e também prevenção Joga as imagens na tela Os registros de casos de estupro no ano de 2023 dispararam em relação aos últimos cinco anos Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo No total de 2019 a 2023, esse tipo de crime na cidade apresentou um aumento de 372% Um índice que chama a atenção pela escalada da violência sexual na cidade no ano passado O número total de casos atingiu a marca de 118 contra 25 casos em 2019, há cinco anos Em 2020 o número total foi de 60 estupros Em 2021, 84 e em 2022, 80 casos Dos 118 casos registrados em 2023, 87 foram estupro de vulnerável Quando há relação sexual ou prática de outro ato libidinoso com menores de 14 anos Ou a prática do ato com alguém por enfermidade ou até deficiência mental E não tem aí o discernimento para a prática do ato A zona norte de Franca, que tem ali como bairros Leporace, Parque do Horto, Luísa, Vila Santa Terezinha, Veracruz, Nova Franca, Moema, Tropical, Portinari, entre outros É a região com o maior número de registros Dos 118 casos registrados no ano passado, 38 correspondem à região norte Equivalente a um percentual de 32,2% dos casos Esse recorte, ele mostra uma tendência ali na região Mas independentemente da classe social e da localidade O crime do estupro, ele acontece E é claro que as pessoas têm que ficar aí realmente muito atentas E as nossas autoridades também tomando medidas com relação a essa situação O fato que chama muito a atenção, não é de hoje É que em grande maioria, em sua grande maioria A vítima conhece o agressor E muitas vezes pode estar próximo, né? No ambiente, inclusive, familiar Mas existem os outros casos também 7 horas e 9 minutos Você que nos acompanha aqui no JAI 23 Uma outra informação também ligada à área da segurança Agora falando de trânsito É sobre a frota de veículos aqui da cidade Que está envelhecendo Os dados também foram divulgados A frota que circula pelas ruas de Franca Segundo o ano consecutivo do número de veículos com mais de 11 anos Em 2022, eram 103.583 Mas o ano de 2023 fechou com 110.010 veículos na faixa de 11 aos 20 anos Segundo os dados do DETRAN O Departamento de Trânsito de São Paulo Enquanto isso, aponta os dados Os veículos mais novos de 0 a 10 anos Estão circulando menos pelas ruas de Franca Se em 2022 eram 69.511 2023 fechou com 65.209 O levantamento mostra que de 2019 a 2021 Os automóveis com até 10 anos eram maioria Mas o cenário começou a mudar em 2022 Quando veículos de 11 a 20 anos Passaram a ser mais predominantes na cidade É muito carro pela rua, né? Sete horas e dez minutos Você acompanhando o JR23 No próximo bloco tem mais informações Pra você que tá ligado aqui na tela da TV Que mostra você Até já Basta olhar pro lado ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca E a nossa Franca O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Já estamos no mês de fevereiro A gente sabe que muitas escolas estão aí fazendo a retomada de algumas atividades Mas a gente sabe que as aulas mesmo Só começam pra valer Depois aí do período de carnaval Durante esse período agora É mais aquela adaptação Mas por que eu tô falando de educação? Porque números mostram, né, algo realmente muito preocupante apontando aqui no Brasil Mais da metade dos alunos, né, das crianças do ensino fundamental Que chegam ao segundo ano, não sabem ler e nem escrever Quase seis em cada dez crianças no Brasil não foram alfabetizadas até o primeiro ano do ensino fundamental Como é o esperado E chegaram ao segundo ano sem saber ler e escrever, segundo o Unicef Elas se somam a outros milhares de meninas e meninos no país Em idade mais avançada Que estão na escola e também não foram alfabetizados corretamente De acordo com o Unicef A pandemia da Covid-19 Teve impacto na taxa de analfabetismo Antes, quatro em cada dez crianças Não sabiam ler e escrever no segundo ano do ensino fundamental Com o isolamento Ficou mais difícil ter acesso aos materiais escolares Os dias de aula diminuíram E o ensino perdeu a qualidade pela falta de um profissional Que acompanhasse as crianças de forma mais próxima Um processo de analfabetização vai interferir em todos os outros componentes curriculares Em todas as outras disciplinas, áreas de conhecimento Que serão trabalhadas na escola, né, na compreensão sobre a história A história do Brasil, a história do mundo A geografia, o espaço Leitura sobre, enfim, né, de todo o cotidiano escolar E de toda a vivência cidadã É que precisamos ter e que nossas crianças e adolescentes têm direito E é claro que a gente vai falar mais sobre esse assunto, né E também sobre outras informações Nas próximas edições aqui do JR23 Agora eu mudo de assunto Vamos falar, né, saindo da educação Para falar sobre mercado de trabalho Se você está procurando uma vaga no mercado de trabalho A notícia é otimista O cenário para o ano de 2024 Em relação às contratações temporárias É otimista de acordo aí Com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário A CERTEM Que prevê a geração de 780 mil vagas temporárias No primeiro trimestre Segundo a associação Cada vez mais as empresas entendem A importância do regime jurídico Como ferramenta de gestão de mão de obra E rápida contratação Para atenderem as suas demandas De acordo com a CERTEM Nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024 As contratações temporárias Devem ser puxadas pela indústria 45% Seguido pelos serviços 40% E o comércio com 15% Para traduzir, né A sazonalidade Vagas geradas pelo período do verão E também da Páscoa, né No começo do ano E ainda falando a respeito De mercado de trabalho A partir de agora As empresas, né Elas terão que informar Sobre os salários dos funcionários Anos de pesquisas mostram a diferença Na contratação de mulheres e homens Pelo mercado de trabalho A disparidade foi constatada, por exemplo Na segunda edição dos Indicadores Sociais das Mulheres De 2019 do IBGE O estudo mostra que naquele ano Elas recebiam 22% a menos que os homens Para as mesmas ocupações A desigualdade na remuneração Aumentava nos grupos com maiores rendimentos Em cargos como os de diretores e gerentes As mulheres recebiam 38% a menos E em vagas profissionais das ciências e intelectuais A diferença do rendimento foi de 36% O objetivo da obrigatoriedade das empresas Com 100 ou mais empregados Informarem salários e cargos É possibilitar ao governo Fiscalizar e garantir o tratamento igualitário No mercado Na hora de contratar profissionais Sejam homens ou mulheres Outro aspecto que está associado Com a questão da igualdade salarial É a ascensão Quando a gente olha para a ascensão De homens e mulheres no mercado de trabalho Elas acontecem de uma forma diferente A gente observa que nos cargos de liderança e gestão Nos cargos de tomada de decisão E são coincidentemente os cargos que têm maior remuneração A gente tem um número muito menor de mulheres As mulheres vão ficando pelo caminho Quando a gente pensa aí Nessa caminhada de ascensão hierárquica Dentro das organizações Para enviar as informações As empresas devem preencher o relatório De transparência salarial E de critérios remuneratórios Do primeiro semestre de 2024 Em caráter experimental Na área do Portal Emprega Brasil No site do Ministério do Trabalho O prazo vai até 29 de fevereiro As instituições que deixarem de enviar o documento Podem pagar multa de até 3% da folha de salários Limitado a 100 salários mínimos Sem prejuízo de outras sanções Nos casos que houver discriminação salarial E no próximo bloco As informações do Mundo da Bola Francana faz a sua estreia em casa No próximo domingo E tem decisão O primeiro título do ano de 2024 Vai ser decidido nesse final de semana São Paulo e Palmeiras Fazem aí a disputa da Supercopa 2024 A gente conta daqui a pouquinho Basta olhar pro lado Ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro Estado e pro país Tem qualidade de vida E é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca E é mais segura pra se viver E é mais segura pra se viver O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br 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 E no próximo domingo, a equipe da Associação Atlética Francana enfrenta a equipe do Jabaquara. Aliás, além, é claro, do apoio do torcedor, a equipe da Francana, através da sua diretoria, já lançou aí um pacote promocional. A gente vai ver na tela agora do JR23 e é claro que até para incentivar também o torcedor a acompanhar. O passaporte, você já pode garantir aí o seu passaporte promocional. São oito jogos dessa primeira fase. Valor de R$ 150,00 para as arquibancadas, R$ 250,00 para as cadeiras numeradas. Você vê aí, a Francana joga então domingo, agora contra o Jabaquara, e depois já tem jogo também na quarta-feira, às sete e meia da noite. Então, quer dizer, são dois jogos seguidos aí, a equipe da Francana, no estádio municipal José Lancha Filho. Nesses dias agora próximos, o torcedor já pode aí matar a sua saudade da equipe da Francana e também fazer aí o seu apoio comprando. Os ingressos podem ser comprados através do Quero Dois Ingressos. Eu vou falar aqui, querodoisingressos.com.br, onde você pode fazer a compra do seu pacote. Quem comprar o pacote ganha um chinelo mais uma avaliação da Odonto Company. Está aí, portanto, a Francana fazendo a sua também promoção para atrair torcedor. E a rodada da 4, ela tem a sua segunda rodada já nesse final de semana. A gente vai ver aqui no JR23, trazendo todas as informações para você. A equipe do Barretos enfrenta o Independente. Jogo amanhã, 8 horas, na verdade, hoje, daqui a pouquinho. Barretos e Independente abrindo a rodada nessa sexta-feira aí, Barretos contra a equipe do Independente. Aí amanhã nós temos a União Barbarense contra a 15 de Jaú, 3 da tarde, Itacoritinga e Escabrasil, o mesmo horário, Nacional e Penapolense. Também Rio Branco e Vossen, a equipe do Rosasco-Oldax, Joséense, jogando às 4 da tarde. E no domingo, encerrando a segunda rodada, temos aí os jogos que marcam também a São Carlense contra a equipe do América. E o único jogo no domingo é Francana e Jabaquara, né? São Carlense e América acontece também amanhã, 7 da noite. Então a Francana é o único jogo isolado aí do Paulista. 4, 10 e meia da manhã no Estádio Municipal José Lancha Filho. 7 e 25, o JR23, é claro, trazendo sempre as informações. Finalzão de semana, tá recheado, sabe por quê? O primeiro título vai ser decidido nesse final de semana. Coloca já a arte na tela aí, a gente vai ver mais uma vez. Tem aí a decisão, né? Quem será o supercampeão desse ano? Palmeiras ou a equipe do São Paulo, né? A equipe do Verdão e a equipe do Tricolor medem forças na disputa desse, que é o primeiro título do ano. O técnico Carpini, que tá cheio de expectativa, venceu o Clássico contra o Corinthians no meio da semana, e fala da expectativa e da ansiedade, porque ele pode conquistar o primeiro título também como treinador pelo São Paulo, né? O Abel, os números deles falam por si só. É um cara que eu admiro, respeito muito o trabalho dele e toda a sua equipe técnica. Criou-se até uma relação de... uma certa amizade e respeito com a equipe técnica. A gente sempre trocou algumas mensagens, não com o Abel, mas com algumas pessoas que fazem parte do corpo técnico. Eu falei isso em outros momentos, eu acho que... às vezes a gente tem dificuldade de aceitar a capacidade das pessoas. Eu acho que ele quebrou alguns paradigmas, né? Pelo fato de ser estrangeiro, eu acho que a gente tem que parar com isso, se é o estrangeiro, se é o brasileiro. As pessoas são competentes, elas vão se estabelecendo, oportunidade para todos, e ele aproveitou as oportunidades e vem sendo um cara vitorioso. Não tenho dúvida que vai ser uma partida muito difícil. Tive a oportunidade de enfrentá-lo em... cinco oportunidades. Com a Inter de Limeira, eu venci um a zero no Allianz, venci uma com o Água Santa, perdi uma com o Santo André e perdi duas com o Água Santa. Na fase de grupos, o jogo da decisão, então, de cinco confrontos, sempre muito parelhos. Talvez a disparidade era com quem eu estava, com todo o respeito, para o Palmeiras. Hoje nós estamos numa... Talvez aí numa... Talvez não, né? Numa mesma prateleira, e tem tudo para ser um grande jogo. Um duelo muito mais competitivo, muito mais justo, talvez, né? Pela grandeza das duas equipes. O São Paulo chega num momento muito bom. Então, em relação a isso, acho que está tudo bem encaminhado para ser uma grande decisão. É, e o Palmeiras, que vem faturando todos os títulos, né, nos últimos anos, vem como o favorito para essa disputa, apesar do São Paulo aí, vivendo momentos mais agradáveis, digamos assim, para o torcedor. O Abel falou sobre a decisão. E nós temos uma base e queremos ter jogadores para nos ajudar quando for preciso substituir, quando for preciso trocar. Se vocês já viram o calendário, já perceberam que os nossos últimos jogos vai ser de dois em dois dias? Ou seja, é só olhar para o calendário. O calendário está aí para todos. e eu não quero ficar já sem jogadores no início, não é? Porque se o Klopp se queixa quando faz uma média de 53 jogos por ano, o Palmeiras faz 70, não é? Se vocês veem o Klopp queixar-se e acho que é melhor. E mais, um treinador que tem nove anos no clube ou vai fazer nove, nove finais, sete títulos e aqui se tu não ganhares, sabes como é que é, não é? ensinar a vocês o que é que significa estar aqui, o que é que significa o futebol brasileiro, o que é que significa a forma com que se lida com o futebol, como os jogadores e os treinadores fossem máquinas, como que não houvessem outras equipas que têm tanto desejo como o Palmeiras de ganhar, outras que têm mais recursos financeiros. Mas pronto, é assim, nós temos que nos adaptar a este contexto, mas quando chegar a esse dia vamos estar preparados como sempre fazemos, mas a nossa intenção é preparar nestes quatro jogos, preparar a equipa para mais uma final. E além da Supercopa, tem Paulistão, a quinta rodada também acontece. Vamos lá, joga na tela, vamos passar aqui para o nosso amigo telespectador. Temos o jogo do Água Santa contra a equipe do Minasol, o Corinthians mede forças contra o Novo Horizontino, Santo André e a equipe do Red Bull, Ituano e Botafogo, o Santos encara o Guarani na Vila Belmiro, Ponte Preta e São Bernardo. As equipes do São Paulo e Palmeiras, obviamente, os jogos dessa rodada foram transferidos para o dia 21 de fevereiro. O Palmeiras enfrenta a Portuguesa no dia 21, às 7h45, e o jogo do São Paulo passou também para o dia 21, 9h35, contra a Inter de Limeira, aí na tela do JR23. Final de programa, um excelente e abençoado final de semana. Na segunda-feira, nós estaremos de volta com mais informações. Um abraço, bom fim de semana. Tchau. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande, construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu de tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas do Estado e do país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. E a nossa Franca. E a nossa Franca. A nossa Franca. Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Obrigado. 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 Obrigado.